NR Iluminação trazendo um toque especial para os seus ambientes, cheio de novidades, hein Rosane? Luciane, nós acabamos de receber várias peças de decoração muito bonitas, muito arrojadas. Super modernas, coloridas, para dar um toque de charme para qualquer ambiente, né Rosane? Já preparando o mês de novembro, né? Nós já estamos chegando nas festas, temos que deixar nosso ambiente gostoso, agradável e aí a NR já está te dando novas ideias. Por falar em chegar em novembro, nós estamos na última semana de descontos, super descontos NR Iluminação, como funciona Rosane? Outubro, última semana, de 10 a 30% de desconto nas peças que estão etiquetadas, você pode vir, gostar, comprar e ainda vai poder parcelar. E ainda pode parcelar, é bom demais para ser verdade, a NR Iluminação fica onde, Rosane? Rua General Glicério, 4706. E o telefone da loja qual é? 17-3233-6458. Venha dar um charme a mais nos seus ambientes aqui na NR Iluminação, bem?